Antes o Ronen vai estar aqui trazendo informação, gente. Ronen, me conta onde é que você está hoje, o que você vai trazer para os nossos telespectadores? Oi, Stefânia, bom dia para você e para todo mundo. Sexta-feira, né, Stefânia? Chegou aí finalmente, estava escutando aqui que está tendo uma musiquinha aí, que coisa boa. Stefânia, vamos falar hoje sobre um projeto que está sendo lançado, um edital que está aberto aí para jovens do Programa de Educação Ambiental aqui no nosso estado. É um edital que vai selecionar 25 jovens para atuarem nessa área da educação ambiental em alguns municípios aqui do Piauí. A gente vai conversar agora com o professor Marcelo Amorim, que vai explicar para a gente um pouquinho sobre esse projeto, qual o grande objetivo e quem são as pessoas que vão estar participando. Bom dia, professor. Queria que você falasse para a gente um pouquinho o que é esse projeto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Bom, esse projeto é de extrema importância do ponto de vista dessa implementação da educação ambiental no seio da comunidade, especialmente da comunidade escolar. Ele é um programa que é resultado de um convênio feito entre o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o governo do estado do Piauí, através das secretarias SEMAR e SEDUC, porque ele envolve especificamente um trabalho voltado para as escolas, onde vai se desenvolver uma capacitação para esses adolescentes, porque a faixa de idade para se inscrever no edital é de 15 a 19 anos. Eles vão receber uma bolsa de R$ 200,00 durante um período de 10 meses, onde eles vão desenvolver, é aquela questão de jovem falar para jovem. Então, eles vão ser capacitados, vão receber fardamento, vão desenvolver um projeto voltado para a sustentabilidade nessa região de desertificação do sul do Piauí, que são os municípios ali vinculados a São Gonçalo do Piauí, Corrente, Riacho Frio, Barreiras do Piauí e Gilboes. Então, vão ser 25 alunos selecionados, 5 em cada um desses municípios, onde eles vão receber toda uma formação teórica voltada para os aspectos ambientais regionais, ou seja, voltado muito para essa perspectiva de viver de uma forma sustentável em uma área de desertificação. Então, esses projetos vão ser elaborados, aí eles vão fazer essa multiplicação nas escolas do município, nas escolas do estado, nesses 5 municípios. Então, ao longo desses 10 meses, eles vão desenvolver atividade com os alunos dos municípios, a que cada um está vinculado, para, de fato, a gente ter uma sustentabilidade do ponto de vista de um projeto de educação ambiental. Então, para a gente, isso vai ser, assim, uma coisa de muita importância, porque é um projeto piloto, Rubens, né? Ele é um projeto piloto. Ele, resultando o que a gente espera, ele vai ser depois ampliado para todo o estado do Piauí. Stefano, a gente conversava aqui agora há pouco, né, que esse projeto, ele está com seleções abertas aí para alunos do ensino médio. E esses alunos vão atuar em escolas para alunos menores, né, do ensino fundamental. Então, vai ter essa troca de experiência entre os adolescentes e as crianças também. E é importante, né, durante esse período, eles vão estar trabalhando em uma forma de estágio, né, digamos. Então, eles vão poder proporcionar o que eles estão aprendendo para essas crianças, já, e juntos, se desenvolvendo em projetos. Exatamente, né, você tem dois eixos aí. A questão, como você disse, de um jovem falando para outro jovem, então a receptividade, de uma certa maneira, também termina sendo um pouco maior, né, porque a linguagem, principalmente hoje, no dia a dia, então fica mais eficiente esse diálogo. E, do outro lado, é a difusão, né, dessa prática de sustentabilidade que nós temos que assumir cada vez mais como uma coisa necessária para o nosso cotidiano. Posso te dar um exemplo muito claro, veja, nós estamos aí vivendo um problema sério da dengue, né. Então, quando a gente vai olhar a base do problema da dengue, qual é? A nossa falta de educação ambiental do nosso cotidiano na nossa comunidade. Por quê? Porque a gente coloca o nosso lixo em locais inadequados. E por aí você vê que são situações que têm uma questão macro, é verdade, mas no micro é a ação de cada, a ação de cidadania de cada indivíduo. Então, esse projeto é nesse sentido de que esses adolescentes vão fazer uma atividade que vai ter uma continuidade nesse período de 10 meses, em que a gente vai depois avaliar. E aí, daí, poder fazer com que isso aconteça em outras regiões do Estado. Só para a gente poder finalizar aqui, professor, essas inscrições eu ia encerrar agora já no dia 17, né. Então, quem são as pessoas que podem participar, só para a gente poder ressaltar aqui? Isso, né. O edital está disponível no site da SEMAR, também no site da SEDUC. O período é agora, já iniciou no dia 11 e vai até domingo, no dia 17. Então, nesse período, quem se inscreve? Aquele adolescente residente nesses municípios que eu falei, né, de 15 a 19 anos, que esteja cursando ou tenha concluído agora, nesse período, né, o ensino médio, né, e que não tenha vínculo empregatício, né, porque vai ser uma bolsa. Então, ele vai também ter essa disponibilidade de tempo para o projeto, que são 10 horas semanais. Então, é importante que ele não tenha nenhum tipo de vínculo. E, obviamente, aqueles que têm abaixo de 18 anos, está lá no edital, a necessidade da autorização dos pais para se inscreverem. Professor, muito obrigado, tá, por receber a nossa equipe. Foi um prazer conversar com o senhor. Para a gente é que é um prazer, estamos sempre à disposição. Então, é isso, Stefânia, né, informação aí para o pessoal que está assistindo a gente, né, esses alunos aí que têm de 15 a 19 anos, aí do ensino médio, lá no sul do Piauí, podem se inscrever até o dia 17. Então, essas são as informações. Um bom final de semana para você e para todo mundo que acompanha o Bom Demais. Um beijo, Rony. Obrigada. Você sempre com informações importantíssimas para compartilhar com o nosso telespectador.